Olá, cá estou eu de volta para mais uma estreia da semana e hoje, pela primeira vez, temos um convidado no programa. O monstro mais famoso do mundo. Não saiam daí. Godzilla chega esta semana às salas de cinema e traz-nos uma poderosa história de coragem humana e de reconciliação. Pela mão do visionário realizador Gareth Edwards, que assinou Monsters, de Zona Interdita, temos um filme recheado de efeitos especiais e de estrelas que conhecem bem, como Aaron Taylor-Johnson, da saga Kick-Ass, Bryan Cranston, da popular e premiada série Breaking Bad, Elizabeth Olsen, de Casa Silenciosa e ainda a conhecida Juliette Binoche. Eu quero falar com alguém em cargo. Você não está mentindo ninguém quando você diz que o que aconteceu foi um desastre natural. Você está mentindo. Não foi um desastre, não foi um desastre. Porque o que realmente está acontecendo é que você está escondendo algo lá. Não foi um desastre, não foi um desastre, não foi um desastre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em 1954, nós nos abençamos algo. Não foi um desastre, não foi um desastre, não foi um desastre. Eles estão tentando matar ele. Você não tem ideia do que está chegando. Você pode matar ele? O que é a gente que pensa? O que é uma pessoa que pensa que a natureza está em nosso control. E não o outro modo. Godzilla chega então para tentar restabelecer o perdido equilíbrio no planeta perante a incapacidade da raça humana nesta mega produção nada foi deixado ao acaso o realizador Gareth Edwards e a equipa de efeitos visuais observaram todas as encarnações de Godzilla no cinema ao longo dos anos e garantem que neste filme temos a versão mais bem conseguida e real do monstro já sabem Godzilla para ver esta semana nos cinemas em 3D e Max e antes de me despedir ainda tempo para outro destaque mas desta vez para verem aqui mesmo no canal Hollywood no próximo domingo pelas 22 horas não percam o enérgico Jackie Chan em um medalhão e por mim é tudo até para a semana o 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